Bom dia minha galera boa do Brasil Segundo, né? Segunda-feira estamos aqui no Parque Rufina Borba Trazendo atualização Informação pra vocês que fica por trás da telinha Eu acho que tem muita gente aí se perguntando Cadê a disputa da categoria profissional, Ratinho? Quando eu liguei aqui Liguei meu celular Meu amigo me correncionou Tem aqui uns 30 comentários, pessoal Não respondi a ninguém ainda, tá? Eu respondi aqui nesse vídeo aqui Depois eu vou abrir as mensagens lá pra responder todos vocês Pessoal Categoria profissional não aconteceu ainda Um dos real motivos Era o parque que estava encharcado com muita água A organização, né? Achou melhor não fazer a disputa essa noite Ia começar a meia-noite a disputa do profissional Achou melhor não fazer e começar agora Hoje, segunda-feira, às 7 horas da manhã, tá? Então são agora 6 horas em ponto da manhã Tô fazendo esse vídeo de informação Mostrando vocês alguns caminhões que ainda estão No estacionamento 90% dos caminhões que estão aqui É só a categoria profissional, viu? Só a categoria profissional Que ainda está no estacionamento Praticamente Tem alguns caminhões ainda Que não foram embora Porque estão esperando um pelo outro Que andam junto, né? Porque, pessoal Estava encharcado o parque, né? Quando terminou a categoria aspirante Muita água O Rei Big Dog tá por ali O Valmirio tá tirando sua capa, né? Com certeza daqui a pouquinho vai dar um banho É, pessoal Estavam tirando Sim Muita água, né? Deu uma chuva muito forte ontem aqui E acumulou muita água na pista Então, assim Os bois estavam batendo E estavam chapando Não estavam nem segurando Dentro da faixa Então foi bom pra organização Ter tomado essa decisão, tá, pessoal? O caminhão do Léo lá Tessa ali Léo já tá desmontando agora Pra seguir pro parque Iara e Gara, né? Foi bom a organização Tomar essa decisão, né, pessoal? Pra não prejudicar nenhum vaqueiro E não venha acontecendo um acidente, né? Porque era muita lama mesmo na pista Então já A pista foi feita uma drenagem aí, né? Agora de manhã Já amanheceu muito melhor O Tratogar vai começar lá A arar a pista, né? Pra dar uma espalhada aí Pra categoria profissional Daqui a pouquinho tá na pista Passou por ali o caminhão Os caminhões da Do Aras São Pedro, né? Vocês viram o caminhão do Delvano O caminhão do Ricasso Também passou lá na telinha Passou o caminhão do Grupo das Neves O do Mi Xavier O do Juninho de Correio Esse aqui é o do Gera Guerra, né? Que esse deus caminhão É um do Shogun E o outro da dinastia, né? Nós tá por aqui Agora pra mostrar pra vocês Alguns caminhões, né? E trazer essa informação Praticamente em tempo real Pra vocês que estavam Querendo saber Sobre a disputa profissional Não aconteceu ainda O caminhão da Jennifer Emanuele O Diego Deliziaro O Diego também que ficou aí Em terceiro lugar na vaquejada, né? Disputou até E ele passou três finales de semana Sem correr E quando veio, ó Tô logo uma lapada Terceiro lugar quase Se consagra campeão Ficou ele aí E o menino lá de Camutanga E o Ricasso disputando Caminhão do Ricasso aí, né? O caminhão da Ali do campeonato Daiane Costa Passou por aqui Esse aqui Esse aqui O caminhão da Daiane Costa Valmiro Acorda cedo, né pai? Bom dia Bom dia, bom dia Brasil E nós vamos trazendo Informação pra vocês, né pessoal? Pra que vocês fiquem sabendo, né? De tudo que tá acontecendo aqui No parque Ainda Rufina Borba, né? Quero mandar um grande abraço Pra Rob Motos, né? Lá de Alto São Francisco E o Alexandre, né? De Alto São Francisco Também Tive o prazer de conhecer ontem aqui Um grande abraço pra vocês Abraçar também O meu amigo Franks Lá de Milagre, né? Um grande abraço pra vocês Alberes Alberes de Moreno, né? E Badeco de Rondônia Um grande abraço pra vocês Que Deus abençoe vocês Bom dia, minha autarquia Aqui é o tratador do vaqueiro Raulzinho, né? Raulzinho Maia Caminhão aqui da Porto de Guarrancha Do Joãozinho Cambota Então pessoal Tá mais aqui os caminhões Da categoria profissional, né? A galera do profissional É que ainda está por aqui Foi a galera aí Que O rombiro já tá por ali no banho Galera lá de Campina Grande Rafael Brito Quero mandar um grande abraço aí Pra galera da Fazenda Porteira, né? É O Gustavo, né? Luiz Gustavo Lá de Do norte de Minas, né? Galera do norte de Minas aí Da Fazenda Porteira Um grande abraço pra vocês, né? Quero abraçar também aí O Caruxés Um grande abraço Um abraço aí Meu amigo Ednaldo, né? Lá nos Estados Unidos A galera que fica por trás da telinha aí Alô, Suelgo No Brasil Meu amigo Filé, rapaz O caminhão dos Tobias Tá por ali ainda também Então pessoal É mais um vídeo de informação Pra vocês, tá? Pra que vocês fiquem sabendo, né? Pra que vocês fiquem atualizados, né? Sabendo de tudo aqui O caminhão do Do Aquiraz Pra que vocês fiquem sabendo aí Quero mandar um grande abraço também, né? A galera Pra galera aí, né? Do Cruzeiro do Oeste No Pará, né? Pra o grande amigo aí Igor Jefferson Um grande abraço aí Pessoal Aqui é um vídeo de informações, né? Pra mostrar os caminhões Que ainda estão por aqui A categoria profissional Tá toda por aqui ainda, né? Vai acontecer agora De sete horas da manhã Disputa Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Que será em seguida Daqui a pouquinho Trazemos o bastidor Da categoria profissional Pra você Valeu, minha galera boa do Brasil Tudo com Deus Nada sem Maria Tô um pouco rouco Mas em si agora, né? A voz ainda tá pesada Valeu, meu povo